Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Negado o pedido de prisão domiciliar para a mulher que vendia drogas na frente das filhas menores. Superior Tribunal de Justiça suspende a ação penal contra um homem acusado de furtar uma barra de chocolate. E você ainda vai rever uma entrevista com a advogada Samara Derzi sobre troca de nome. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias falando do caso de um homem que foi acusado de furtar uma barra de chocolate em um supermercado. A ação penal contra ele foi suspensa com base no chamado princípio da insignificância. Vamos entender melhor o caso. Um homem acusado de roubar um chocolate no valor de R$ 4,99 entrou com um pedido de liminar no STJ. O trancamento da ação foi analisado pela presidente da corte, ministra Laurita Vaz, que aplicou ao caso o princípio da insignificância, desconsiderando o ato praticado como crime, quando não há lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima. São aqueles delitos que não tem percussão nem repercussão na sociedade e de tal sorte que ele é insignificante no seu valor, no seu conteúdo e inclusive na aplicação da pena. O juiz deixa de aplicar a pena em razão da insignificância. O caso aconteceu em Curvelo, no estado de Minas Gerais. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o homem tentava sair do supermercado com uma barra de chocolate escondida na roupa quando foi abordado por um fiscal. A polícia foi chamada e o doce devolvido. Durante o processo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido de habeas corpus da defesa, alegando que os motivos para a extinção da ação penal não constavam no processo. O caso, então, foi para o STJ, onde a presidente, ministra Laurita Vaz, identificou a existência de aspectos para a aplicação do princípio da insignificância, como o mínimo potencial ofensivo e a inexistência de periculosidade social da ação. A ministra destacou ainda que não se trata de delito de furto, e sim uma tentativa, já que a barra de chocolate foi devolvida ao supermercado. A ação penal foi suspensa e o mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma. E uma mulher presa preventivamente por tráfico de drogas teve o pedido de prisão domiciliar negado pelo STJ. Ela vendia as drogas na frente das filhas menores e entrou com o habeas corpus, alegando que uma das crianças ainda está em fase de amamentação. A lei garante às mães de filhos menores de seis anos o direito de receber o benefício da prisão domiciliar. Mas para esse direito ser concedido, é necessário preencher os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, como explica a advogada especialista em direito criminal, Fernanda Reis. A prisão domiciliar em caráter substitutivo de uma prisão preventiva, inicialmente tem que se demonstrar que no ambiente domiciliar não haverá risco à ordem pública, a ordem econômica, a garantia da instrução processual ou a garantia da aplicação penal. O Código de Processo Penal também prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a maiores de 80 anos, a quem estiver debilitado por doença grave, for responsável por cuidar de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, estiver gestante e mulheres e homens que cuidem dos filhos de até 12 anos incompletos. O parágrafo único do artigo 318, ele fala que deverá demonstrar o agente a presença dos requisitos a partir de provas idôneas, e aí tem que se demonstrar que de fato seria imprescindível a mãe para a criação daquelas crianças. Uma mulher acusada do crime de tráfico de drogas procurou a justiça para converter a prisão preventiva em domiciliar. A defesa alegou que as duas filhas eram menores de seis anos e que a mais nova ainda estava em fase de armamentação. A mulher foi presa em flagrante quando entregava os entorpecentes a um adolescente para que ele revendesse, e ainda foi vista pelos policiais dando cerveja à filha menor. Além disso, praticava o delito na própria casa, na frente das duas crianças. A defesa chegou a apresentar declaração da pediatra da filha mais nova, de 11 meses, afirmando a importância de manter a amamentação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no entanto, negou o pedido por considerar que a menor já estaria adaptada à alimentação sólida ou líquida. No STJ, a ministra Laurita Vaz também negou o recurso. Ela considerou que a simples existência de filhos menores não dá o direito automático à prisão domiciliar. Observou também que a decisão de segunda instância está muito bem fundamentada, já que os delitos eram praticados com a participação de adolescentes e na frente dos próprios filhos. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a um homem acusado de assassinar o segurança de uma boate em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu em 2011, depois de ter sido retirado do local, por estar embriagado e importunando os clientes. O acusado estava em liberdade provisória, mas por ter descumprido uma medida imposta em junho desse ano, foi determinada prisão preventiva. A defesa argumentou que apenas uma advertência ou outras medidas cautelares já seriam suficientes. No entanto, no STJ, a presidente-ministra Laurita Vaz também negou o pedido que já havia sido recusado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Segundo a ministra, não há constatação de ilegalidade que justifique caráter de urgência na análise. Explicou também que outros tribunais já pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus contra liminar, já negada pelo Tribunal de Origem. O exame do mérito será analisado pelo colegiado após o recesso forense. Olá, você que assiste o STJ Notícias. Olha, eu vim aqui para te convidar para acompanhar também a programação da Rádio Justiça. Nesta semana, o programa STJ Cidadão vai falar sobre adoção. Você vai ouvir histórias de pessoas que escolheram a adoção para completar a própria família. Vai saber também como que o sistema de cadastro ajuda a encontrar um novo lar para crianças abandonadas. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre tráfico de drogas. Ele vai explicar como que esse crime se caracteriza e quais são as punições previstas na lei. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre troca de nomes. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante o recesso do Judiciário, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do Tribunal nesse primeiro semestre. Nessa edição, você vai rever uma reportagem especial sobre troca de nome e uma entrevista com a advogada Samara Derzi. No estúdio, ela respondeu algumas questões enviadas pelos internautas e explicou em que casos é possível fazer alteração e como é o processo. O programa foi ao ar no dia 13 de maio. Vamos conferir. Nome próprio. Escolha dos pais que quase todo mundo carrega ao longo da vida até o último dia. Do RG até a carteirinha do clube não tem nenhum documento em que ele não apareça. Mas e se você quiser escolher outro nome? Ou se precisar mudar de nome mesmo? Existe o princípio da imutabilidade do nome civil, que defende a manutenção do nome de registro. Ainda assim, a Lei 6.015 permite alterações em vários casos. E uma boa parte deles aparece aqui, no cartório de registros. Eu recebo uma grande quantidade, né, assim, semanal de erros, às vezes erros antigos, né, do tempo que eu nem era oficial do cartório, mas tem muitos casos, assim, de erros. Pode acontecer, por exemplo, o casamento está errado, mas o nascimento está correto. Então a pessoa traz a certidão de nascimento para provar que o nome no casamento está errado. E olha que as correções de nome podem ser resolvidas muito rapidamente. Erros de acentuação ou de digitação que estejam óbvios podem ser corrigidos direto no cartório e levam até cinco dias para serem aprovados. Outros casos são bem mais complexos. Quando a pessoa, por exemplo, não está satisfeita com o seu nome, ou o nome causa algum constrangimento, aí esse caso precisa de ir à justiça para alterar esse nome. Há um caso que é previsto em lei, mas eu ainda nunca recebi, que é o caso de pessoas que se sentem ameaçadas por ter colaborado com a justiça, qualquer coisa assim, e elas precisam alterar o nome para não ser mais identificadas. Existe uma situação discutível, questionável, que é o seguinte, há o reconhecimento de paternidade, que existe a previsão desse reconhecimento ser extrajudicialmente, ou seja, a pessoa vai diretamente ao cartório, não precisa ir à justiça. O problema é que nenhuma norma previu se pode alterar o sobrenome dessa pessoa que está sendo reconhecida. O Danilton é um que decidiu se rebatizar com o nome do pai biológico. Desde quando eu nasci até 2011, meu nome era Danilton Lima Costa. E hoje? Hoje é Danilton Lima Portela. Todo o processo de alteração do nome do Danilton começou com a descoberta de que seu pai estava vivo. Quando eu descobri que o meu pai biológico não era o pai que tinha me registrado, eu tinha por volta de uns 12 anos de idade. Então nessa época você vai, tendo tipo realizações de saber que seu pai ainda continua vivo, você tenta ter uma certa aceitação em relação a descobrir que seu pai não é a pessoa que te registrou, não é a pessoa que você acreditou até certa idade que era seu pai. E você tenta absorver que aquela informação é positiva para você. Aos poucos foi se aproximando do pai biológico. Quando eu já tinha atingido a maioridade, eu resolvi conversar com ele, por a gente já ter contato, a gente já se falava por telefone, aniversário ele me ligava, Natal, essas coisas assim. Eu resolvi conversar com ele e pedir se ele me autorizava a usar o nome dele. Então, substituir o sobrenome começou como um acordo entre os dois. Mas acabou se tornando um conflito na justiça. No decorrer do processo a gente teve alguns desentendimentos e isso fez com que ele entrasse com a contestação em relação ao nome, por pressão familiar, por as pessoas não acreditarem, achando que eu estava me aproveitando da situação. Uma pessoa de 20 anos de idade surgiu do nada falando que é filho, tudo. As pessoas queriam acreditar, ele conversou comigo, eu não quis cancelar o processo, que já estava em andamento. Cheguei no dia, fui lá no cartório para ver como estava o processo, ele tinha entrado com a contestação e aquela contestação me ofendeu bastante. Aí eu quis seguir com o processo. Eu falei, não, já que ele está contestando tanto, vamos ter as últimas medidas possíveis para a gente fazer esse reconhecimento. O juiz do caso pediu um exame de DNA que confirmou a paternidade deu a Danilton um novo sobrenome, o que fez com que ele começasse uma outra batalha, dessa vez consigo mesmo. Foi difícil reconhecer. Até mesmo mudar minha assinatura, mudar para me acostumar a tirar o Costa do nome e botar o Portela foi difícil. Sabe, é... Tudo, trabalho, todo mundo vinha me perguntar, mas por que você mudou de nome? Foi o que, você casou? Não, foi casamento. Geralmente o homem não muda no casamento, quem muda é a mulher, né? As pessoas não tinham conhecimento e por muito tempo eu neguei esse nome, bastante. Casos como esse não são os únicos que geram circunstâncias delicadas do ponto de vista emocional ou psicológico. Questões relacionadas à identidade de gênero também. Mas é passível a mudança de nome nestes casos em todos os documentos desde 2009 após uma decisão da ministra Nancy Andrigui, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma decisão mais recente do ministro Marco Buzzi prevê inclusive a flexibilização desse processo. Uma coisa que a Ana Carolina vê aos poucos acontecendo. Nosso processo é um processo para garantir a proteção social. Porque essas pessoas, elas chegam a nós com seus direitos completamente violados. Então é feito todo um trabalho para garantir esses direitos e para que principalmente ela possa vivenciar a plenitude da sua identidade de gênero. Acessando os serviços públicos, acessando as políticas públicas, como um princípio norteador do Estado laico-democrático de direitos, que é o princípio da cidadania. Cidadania que o Danilton conquistou agora, representada por um novo nome. Eu acho que eu consegui, acho não, tenho certeza que eu consegui alcançar o meu objetivo, que era simplesmente ter o nome do meu pai biológico no meu nome. Pois é, doutora Samara, a gente recebeu muitas perguntas sobre casos como o do Danilton, de pessoas que querem incluir o nome do pai, da mãe, às vezes até o nome da avó no sobrenome. O que a pessoa tem que fazer nesses casos? Então, primeiramente, é importante informar que o nome é um direito personalíssimo de todo indivíduo. E esse direito, ele decorre do princípio da dignidade humana previsto em nossa Constituição Federal. Para ser realizado, é necessário, nesse caso de inclusão, é necessário que as pessoas entrem em juízo para solicitar essa alteração ou essa inclusão, de acordo com o seu justo motivo apresentado, demonstrando provas para que isso seja realmente deferido em juízo, e também após ouvir o Ministério Público sobre o caso. Ok, muito obrigado. Nós vamos, então, ver as perguntas dos nossos internautas. A primeira pergunta é do Anderson Santana. Eu gostaria de saber se posso alterar a primeira letra do meu nome de W para U, porque eu uso este U na escrita do meu nome, somente em redes sociais, para não haver erros ao expressar o nome, para que as pessoas não confundam realmente a grafia do nome dele. Nesse caso, como é que ele pode proceder? Então, nesse caso, se o erro foi o erro de grafia e for de fácil constatação, basta que ele se dirija ao cartório onde foi registrado e peça essa alteração, demonstrando, é claro, o erro, comprovando, faz tudo pelo cartório, é simples. Mas, se não for um erro de fácil constatação, nos demais casos, será necessário também adentrar em juízo para solicitar a retificação, por conta dos constrangimentos que ele possivelmente sofre. Ok. Então, vamos para a próxima pergunta. É a pergunta da Jaqueline Pacheco, também enviada pelo Facebook. Ainda que a pessoa tenha um nome normal, por exemplo, Ana, se ela quiser, ela consegue facilmente trocar esse nome, doutora? Então, o nome, como eu falei, é um direito personalíssimo. A mudança é possível, sim, mas a regra é a imutabilidade do nome. Para que ela consiga trocar, alterar ou inserir algum outro nome no seu registro civil, é necessário também que ela ajuize uma ação através da ajuda do auxílio de um advogado ou da procuradoria, ou melhor, da defensoria pública, perdão, e realize todo o processo demonstrando o porquê da mudança. Tem que demonstrar o motivo, tem que existir um motivo justo para aquilo. E, enfim, o Ministério Público também vai ter que atuar no processo para dar o ok, dar o aceite, digamos. Perfeito. Vamos, então, para a próxima pergunta. A pergunta da Carol Almeida, também enviada pelo Facebook. Gostaria de saber, em relação à alcunha, como comprovar o uso, como proceder essas alterações e o procedimento que deve ser adotado? Eu acho interessante, inclusive, doutora, que a senhora explique alcunha para a gente. Então, alcunha é um apelido. Vou citar um exemplo. O Xuxa, Pelé, são alcunhas. Lula. Lula, exatamente. Que foi incluído no nome de registro dele. Exatamente, exatamente. Para que seja incluído, é necessário que essa alcunha ou esse apelido seja público e notório. Não pode ser apenas porque você gosta... O apelido da rua, do bairro, não vale. Não pode, não pode. Então, se for um apelido público e notório, é necessário essa comprovação. Nos casos de pessoas públicas, como a gente mencionou, Xuxa, Pelé, esse procedimento pode ser um procedimento administrativo, necessariamente. Mas, quando não ocorre, é necessário comprovar em juízo também para que seja alterado. O processo em si é o mesmo. Comprovar o justo motivo da alteração, no caso do apelido ser público e notório, facilitará, então, essa alteração do nome. Fica mais fácil de comprovar, né? Exatamente. Fica mais fácil. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa foi enviada pelo WhatsApp do Diogo, de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. O nome da minha esposa é Maria de Fátima, porém, desde o seu nascimento, seus pais a chamam de Mônica. Poderá ela, aos 43 anos, modificar o nome ou incluir Mônica no registro, doutora? Poderá, sim. Inclusive, existe um precedente sobre esse tema e já foi mencionado que essa situação é um justo motivo para que seja alterado o nome. Pois, no registro tem um nome, só que todos a conhecem como outro nome. Então, a pessoa já não se sente como aquilo que está no documento. Então, é possível. Basta juntar toda a documentação, no caso, nesse caso seria testemunhal, né? Demonstrar o que ocorreu e pedir a solicitação da alteração. Muito bem, doutora. Nós vamos agora para a nossa última pergunta. É a pergunta enviada pelo Luiz Maia, de Maceió, Alagoas. Será possível a retificação de registro civil para uma criança menor de idade em caso de nome muito extenso, nome muito longo? Sim. É possível essa alteração. Uma criança, ela pode, né, representada, devidamente representada ou assistida pelos seus pais, no caso, seu representante legal, adentrar em juízo para solicitar essa retirada. Também, pessoal, tem que mostrar o justo motivo, tá? Para ajuizar qualquer ação, para mudança do nome, por ele ser, em regra, imutável, é necessário comprovar essa mudança, o porquê dessa mudança. Mas é possível, sim, retirado. Inclusive, é necessário também, para que haja mudança, seja deferido, que essa mudança não vá de contra, né, a ordem pública, a terceiro, se for o caso, e também não prejudique a identificação dessa criança junto à família. É possível. Ok, doutora, muito obrigado pelo seu tempo e a sua disponibilidade em vir aqui até o STJ Notícias e conversar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E você vai ver no próximo bloco, o devedor de pensão alimentícia não pode ser preso novamente por não pagamento da mesma dívida. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E o assunto agora é pensão alimentícia. Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o devedor de alimentos não pode ser preso duas vezes por não pagamento da mesma dívida. Veja só. A Mauri é comerciante e tem cinco filhos. Dois são do último casamento, que durou 14 anos. A ex-esposa deu entrada no pedido de pensão, alegando que o comerciante ganha 50 mil reais por mês. E por conta disso, ele teria que pagar 10 salários mínimos mensalmente para os filhos, que equivale a 9.300 reais aproximadamente. Mas, segundo ele, tem meses que o faturamento da loja não passa de 6 mil reais. Como não consegue pagar o valor total da pensão, a Mauri já foi preso duas vezes. Simplesmente foi estipulado um valor muito acima da minha capacidade de pagamento. Não houve possibilidade de eu contrapor isso. Nunca houve uma efetiva prova da minha capacidade, do meu ganho. E, simplesmente, sem nenhum aviso, eu fui surpreendido. Eu fui preso a primeira vez. Aí tive que vender o carro para poder sair. E, posteriormente, havia um resíduo desses juros e desses valores aí, que foi considerado pela juíza. E me prenderam novamente, onde eu passei 18 dias. Em um caso que chegou aqui ao STJ, um alimentante ficou 30 dias preso por estar impossibilitado de pagar a pensão em parcela única. Após cumprir a pena e ser solto, a ex-mulher do devedor refez o pedido de prisão pela mesma dívida, que foi aceito em primeira instância e confirmado pelo Tribunal de Justiça, que determinou a prisão do homem por mais 30 dias. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a possibilidade de prorrogação da prisão em curso é válida para fazer com que a dívida seja paga desde que seja respeitado o limite temporal. O ministro destacou, portanto, que o homem já havia cumprido a pena fixada e que uma segunda prisão corresponderia a uma sobreposição de pena, o que iria contra a súmula 309 do STJ. Esse advogado explica que a medida prisional é utilizada para assegurar que o filho vai receber a pensão todo mês. Quando você fala que se você vai ser preso e será preso, a pessoa tem medo. A única coisa que o devedor tem medo no Brasil é ser preso. E os alimentos prendem. No Brasil, prende-se. Esse é um caso que vai à cadeia mesmo. E só sai se pagar. Então, o devedor de alimentos, já sabendo disso, dessa coação e dessa possibilidade fática de prisão, não descumpre. E quando descumpre, já fica com medo e sabe que pode ser preso. Um ex-detento entrou com o pedido de eliminar para ter direito a fazer visitas íntimas ao companheiro que continua preso. O caso gerou um debate e será decidido pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um ex-detento que briga na Justiça para ter direito a visita íntima com um companheiro que ainda cumpre pena no presídio de Presidente Prudente em São Paulo. A Corregedoria-Geral do Estado negou o pedido e determinou visitas apenas no parlatório do presídio sem direito a encontro reservado. A Defensoria Pública recorreu, alegando que a proibição é uma nova punição. Mas a Corregedoria argumentou que a decisão é uma forma de garantir a segurança pública diante da disseminação do crime organizado dentro dos presídios. O argumento não foi aceito pela Defensoria, que entrou com o pedido de habeas corpus aqui no STJ. A presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, negou eliminar. Ela explicou que o habeas corpus não é a maneira correta de contestar a decisão da Corregedoria, já que o homem que entrou com o pedido está legalmente em liberdade. Agora, o caso vai ser encaminhado para a sexta turma, onde os ministros vão analisar se há constrangimento ilegal na proibição das visitas íntimas. O vice-presidente do Superior Tribunal da Justiça, ministro Humberto Martins, considerou inviável analisar o pedido de habeas corpus feito pela defesa do empresário Jacob Barata Filho, preso desde o dia 2 de julho em um desdobramento da Operação Lava Jato. O ministro explicou que o recurso foi recebido no início da noite do dia 25 e que no dia seguinte, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou o mérito da questão e manteve a prisão do empresário. Para Humberto Martins, a análise do recurso apresentado ao STJ ficou prejudicada, já que o pedido contestava a decisão liminar de segunda instância e não a de mérito. De acordo com o ministro, a mudança na situação do empresário exigiria nova impugnação. E a presidente do Superior Tribunal da Justiça, ministra Laurita Vaz, negou em caráter provisório o pedido para suspender medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno a um homem preso em flagrante por supostamente dirigir embriagado. A defesa recorreu ao STJ, alegando que a medida resulta em severa restrição à liberdade do réu. Mas, para a ministra Laurita Vaz, não houve ilegalidade na decisão. Ela ressaltou que o STJ entende, nesse caso, ser possível recolhimento domiciliar para evitar a repetição do delito, uma vez que o condutor já havia sido preso anteriormente por crime de trânsito. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ sob a relatoria do ministro Félix Fischer. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participou do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri